Olá, eu sou o vereador Anselmo Neto e desejo a você e toda a sua família um santo e maravilhoso Natal que neste Natal toda a graça e benção de Deus possam ser derramadas sobre todos os seus familiares e um 2015 cheio de muita benção, muita saúde, muita paz e harmonia e que apesar de todas as dificuldades, sempre a vitória esteja ao alcance de todos nós Um bom Natal e um ótimo ano novo a todos vocês